O Imparcial é um órgão de imprensa a que se liga muito à memória da vida literária do Maranhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse jornal faz parte da minha vida. Eu sinto falta quando não escrevo para o Jornal Imparcial. Eu sempre tenho uns atritos, uns incidentes, mas que são como se fosse coisa de família. Mas eu estou sempre com o pé no Imparcial. É um jornal que me evoca grandes lembranças, inclusive de ordem familiar, que meu tio, Nascimento Moraes, foi redator da Pacotilha. Escreveu muito tempo na Pacotilha. E na Pacotilha estão grandes matérias sobre a vida cultural maranhense. Ele dominou a praça e terminou fazendo o Jornal Imparcial, dá exatamente uma guinada para cima. Tanto isso que ele foi o primeiro jornal no Maranhão a entrar na era do offset, foi o Imparcial. E de maneira surpresa. Antigamente eu fazia todas as noites, eu via o Imparcial, eu era rapaz, estudante de Direito, ia para lá de noite, encaminhado pelo meu professor de Direito Civil, que era o doutor Sabóia, que foi diretor do Jornal, muitos anos aqui. Eu conheci o Imparcial nesse tempo e nunca imaginei que um dia eu fosse ser de fato um colaborador do Jornal. Nunca tinha passado isso na minha cabeça. Em 1974 a gente estava fazendo a absorção dos primeiros profissionais jornalistas formados em comunicação no Maranhão. Essas reportagens de fato se constituem um marco na história do choro maranhense, uma vez que não existia nada escrito sobre a produção do choro, sobre os mestres do choro. Então esse material é um marco documental de histórias. O Jornal é um jornal que tem a marca que traz no nome a da imparcialidade e isso significa o que? Que a informação tem que ser muito bem trabalhada, muito bem apurada e fundamentalmente equilibrada. E essa é a síntese do Imparcial. Tivemos vários, principalmente a direta já, momento parecido com esse que estamos vivendo agora, cobertura do Jornal Imparcial, foi realmente muito importante. Não é fruto de uma tarde de impressão, de algumas horas de impressão. Isso é fruto de quase um século de dedicação. Por isso que a gente tem que parabenizar e bater palmas ao Imparcial. Mais 90, mais 90 tendo em vista as oportunidades que ele tem dado para a classe jornalística, principalmente, que se dedica, e pela maneira transparente, pela maneira segura em que o Jornal tem trabalhado. Eu espero que o Jornal, nesses seus 90 anos, se prepare para enfrentar esse desafio e continue a se manter com essa linha dele, que fez realmente um Jornal que é digno do seu nome, o Imparcial. Está chegando aos 90 anos, é um feito memorável. Abraço a todos, desde o diretor ao menor funcionário do Imparcial, pelo trabalho que vim realizando. O Jornal, eu posso dizer que ele é um Jornal vencedor. O leitor seja o principal beneficiário de todo esse trabalho, que também, de uma empresa que chega a 90 anos, poucas no Maranhão têm essa longevidade. E por isso a gente considera o Imparcial uma instituição do Maranhão. E a comunidade, especialmente a comunidade maranhense, que tem o nosso Imparcial como velho parceiro, instrumento de comunicação que sempre colaborou com as atividades da população, o pensamento da população. E acho que, ao completar 90 anos, nós estamos todos de parabéns, porque temos vitalidade para mais 90 anos. E isso é o que nós desejamos. E o que nós desejamos. E o que nós desejamos.